E aí, vou atrás desse jeito, meu irmão. Aí, cara. Rapaz. Como faz isso, velho? Do avião? Não, não. Tá rindo, tá rindo. É do avião. Caralho, falei pro avião, tá com calma. Vai pegar fogo. E logo, o ratz sai correr. Só dá três atrás do avião. Seguro que eu não escuto o avião, não sei o motor como é que tá. Ah, tá calmo. Dá pra diminuir bem, ó. Ele fica só planando aqui. É, o carro é que eu falei. Tá meio levinho, assim. É o vento que tá jogando pra lá. Pega uma térmica. Vai fazer uma água bem larga pra mim. Vai planar bem mesmo. O problema meu é pousar. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É só desligar o motor e deixar cair. É um pouso, né? É um pouso. Deixa de ser um pouso. Tô errado. Só não é bonito. O Chris, semana passada, deu até a looping, viu? Dá um rasante aqui pertinho, aqui. Na minha direção, ó. É gostoso, né? Quando as coisas dão certo, né, velho? Devagarzinho assim, velho. Quando as coisas dão certo. Viu? Mas esse aqui, esse aqui, esse aqui levantou ele, os comandos. Começou a dar interferência, foi de bico, né? Nossa. Ó, vou passar devagarzinho. Isso, bem em cima de nós aqui. Tô com quase nada de motor, ó. É, você só vai empurrando ele. Você nem escuta, cara. Que voinho gostoso, tá, velho? Porque o tempo tá ajudando também, né, velho? Não, tem que tá... Pô, vocês querem tempo assim? Muda lá no sul, pô. Muda lá no sul o tempo inteiro, assim. Rapaz. Posso fazer forte aqui? É legal. Coloquei o álcool, é legal. Aqui é o motor. Aí, pouso bonito pra caramba. Primeiro, melhor, né? É, rapaz. Tá vendo? Agora corre, corre! Vai cair, vai cair. Faltou cair pra filmagem, acabou?